Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é a resenha desse pó aqui da Playboy, o pó Foto Microfinish Pounder, pó translúcido na cor 3. Vocês me pediram muito esse pó. Eu acho que esse pó foi o produto mais pedido desde a história... desde a história não. Desde quando tem o canal, da história do canal, eu acho que esse foi o produto mais pedido por vocês e eu trouxe, tô testando ele já faz uns bons dias por aí, eu acho que já vai fazer 3 semanas por aí que eu já tô testando esse pó e comprei um pra vocês, o sorteio. O sorteio finalmente saiu, eu postei ele no sábado, a fotinha, essa fotinha que vai aparecer aí na tela pra vocês, lá no meu Instagram. Então é bem simples participar do sorteio, entra lá nessa foto do meu Instagram, lê as regrinhas, é bem simples, tranquilo e fácil. Prometo fazer mais sorteios pra vocês, sei que vocês gostam do sorteio. Prometo que eu vou juntando as coisas que eu compro e aí quando tiver bastante eu faço outro sorteio pra vocês. Então participa do sorteio, vou deixar o link dessa foto aqui embaixo no box de descrição, tá bom? Pra vocês participarem. Então vamos lá começar esse vídeo. Bom, o pó ele vem nesse potinho aqui. Confesso que quando eu peguei esse potinho e aí eu peguei o pó banana da Zanf e eles são bem similares, ó. Eles são bem similares, até essa parte de baixo, assim, similares eu tô sendo simpática, eles são iguais. Eu acho que é o mesmo potinho, mesmo, mesmo e é igual ao pó cenoura. Então, olha, são três potinhos iguais e só muda a tampinha. É um potinho bem ótimo. Eu adoro esse tipo de embalagem que tem uma tampinha grandona que dá pra você depositar o produto aqui e é assim que você abre, tem os furinhos e o produto sai aqui. É bem boa essa embalagem, eu gosto muito dessa embalagem, eu gosto bastante de embalagem grandona, sabe? Vou fazer um swatch pra vocês de alguns pós que eu tenho aqui em casa. Eu gosto de mostrar pra vocês, fazer essa comparação pra vocês conseguirem ver o fundinho, né? O fundinho a cor do pó. O primeiro que eu vou fazer é o da Playboy, o swatch da Playboy. Acho que vocês estão vendo aí, né? Vou pegar o próximo pó, é esse aqui da Divas Black. Vou colocar ele aqui embaixo. Em terceiro, o pó banana da Zanf, que ele é bem, bem amarelinho e tem um cheiro bem fortinho. O pó da Benay, o banana, é o gringo. Peraí aqui. Vocês vão sair daqui, né? Isso. Então, ó, Playboy, Divas Black, Zanf e Benay. E o pó da Playboy, tem 16 gramas e, pasmem, eu paguei R$8,70. Comprei em São Paulo esse pó. Na internet ele tá custando mais ou menos uns R$15,00. Então, se você compra pela internet, esse valor mais ou menos vai pagar uns R$14,00, R$15,00, R$16,00. Encontrei ele vendendo também até por R$22,00. Então, vai ficar aí entre R$15,00 e R$20,00, mais ou menos, o valor desse pó. Agora, se você mora em São Paulo, 25 de março, aquela coisa toda, você vai conseguir achar ele por aí R$8,00, R$9,00. Um preço muito bom, muito bom, R$8,70 para 16 gramas de produto. Por exemplo, do Banana aqui da Zanf eu paguei R$31,00 para 15 gramas de produto. O da Divas Black, 26 gramas de produto e R$25,00. Então, realmente, é um preço bem bom esse pó aqui da Playboy. E vou mostrar pra vocês agora a aplicação desse produto. O pó, ele é bem fininho, ele é bem fininho mesmo. Ele é um dos pós mais finos que eu tenho aqui em casa. Se eu não me engano, ele é o pó mais fininho que eu tenho aqui em casa. Eu tenho o pózinho da Laura Mercier, que é aquela cor mais escura. E o da Laura Mercier é um pouquinho mais grosso que ele. Então, esse é um dos pós mais finos, finos. Ele é bem fininho, bem fininho mesmo. E a aplicação dele é bem fácil. Eu apliquei ele com uma esponjinha queijinho. Então, limpa. Gosto de aplicar assim. Eu gosto de aplicar com uma esponja de queijinho. Espalho bem no rosto. Eu sempre faço com calma. Eu não deixo o pó muito tempo ali, né? Cozinhando, como se dizem. Eu passo, levo um tempinho, deixo ele ali e venho com o pincel um pouquinho mais preciso e retiro esse excesso de produto do rosto todo. E se eu acho que ficou muito claro aquela região, eu venho com um pincel um pouquinho mais gordinho pra varrer bem e tirar bem essa marcação do pó que ficou na minha pele. Eu gostei muito desse pó. Estou usando ele há bastante tempo já. Estou testando ele muito. Testei ele com várias bases diferentes. E ele é muito, muito, muito bom. Eu não sei o que eu falei. Eu acho que não. Tem três cores esse pó. Tem a 1, 2 e a 3. A 3 é a recomendável para pele negra, que ele é um pouquinho mais escuro. Ele vai ficando mais escuro. O 1 é mais clarinho, vai ver o 2 que é um pouquinho mais escuro. E o 3, que é mais escuro mesmo, que ele é recomendável para pele negra. Como vocês sabem, eu gosto de testar esse pó com várias bases. E eu testei com bases da cor, exatamente da cor da minha pele. Bases um pouquinho mais escuras e também bases que ficam um pouquinho mais claras. Eu achei que quando eu uso bases mais claras, ele reflete muito mais. Eu vou colocar uma foto aí pra vocês que eu tirei. Eu sempre gosto de tirar duas fotos. É uma foto com flash, com pouca luz. E uma foto com flash, com quase nada de luz. Só uma luzinha acesa mesmo. Só a luzinha que fica ao redor da câmera pra conseguir pegar bem a foto. E vocês vão ver que ele reflete um pouquinho. Mas é pouca coisa, é pouca coisa mesmo. É normal essa região que a gente passa, que nós pareamos, refletir um pouco. Até porque é a parte mais clara. A parte que você aplicou é o corretivo mais claro pra iluminar. É a parte que você colocou, ou um pózinho um pouco mais claro. Então, normalmente, essa parte vai ficar um pouco mais evidente mesmo. Mas não achei que ele estourou. Fiz, meu Deus do céu, eu não consigo tirar foto com flash. Eu não tiro foto com flash quando eu saio. E nunca, nunca, nunca tiro foto com flash. Eu não gosto de foto com flash. Até porque algumas bases que nós usamos, às vezes, no flash, ela fica meio acinzentada. Então, não gosto. Nunca tiro foto com flash. Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de teste. Então, aí tá o teste com flash. Achei que ele passou bem. Não acho que ele reflete no flash. Que ele fica aquela coisa branca, aquela tarja branca horrível. Não fica. Fica, realmente, um pouquinho mais claro que é normal. Eu acho super, super aceitável. Eu não passo esse pó no rosto todo. Então, eu não consigo fazer aquele teste da durabilidade pra vocês. Pra saber se segura ou não a minha maquiagem. Mas quando eu chego no final do dia com esse pó, essa região do meu rosto tá intacta, sabe? Vocês sabem que o problema de transpiração excessiva, o problema de oleosidade que eu tenho, é só no nariz. Então, o resto do meu rosto, ele fica, ele chega no final do dia muito, muito bom. Muito tranquilo. O resto do meu rosto colabora comigo, colabora com a maquiagem. Então, eu acho que eles chegam no final do dia super bem. Eu gostei muito desse pó. A durabilidade dele é boa. Ele não reflete no flash. Ele faz um bom trabalho. Ele é fininho, ele é discreto. Ele não tem cheiro ruim. Ele tem uma aplicação fácil. Vocês viram que ele não é um pó que você pega e super esfarela. E é difícil de manusear e você suja a roupa toda. Não, ele não é. Ele é um pó muito fácil de você conseguir trabalhar com ele. Vi várias pessoas elogiando esse pó. Vocês me pediram muito esse pó. E muitos de vocês falaram que tinham e gostavam bastante desse pó. Então, eu resolvi testar e gostei bastante. Eu nunca tinha tido um produto da Playboy. É o meu primeiro produto da marca. Eu tento comprar outros produtos pra fazer resenha aqui pra vocês. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham gostado da resenha desse produto da Playboy. Sempre gosto de trazer produtos que vocês me pedem. Na verdade, é isso que eu faço. Trazer resenha de produtos que vocês me pedem. Então, não deixem sugestões aqui nos comentários de produtos que vocês querem que eu faça resenha pra vocês. Tá bom? Porque eu vou comprar e fazer resenha. Vocês me pediram a base da Diversa. Comprei a base. Ainda não testei. Vou testar. E daqui a pouco. Daqui a um mês. Porque eu testo base durante um mês. Daqui a um mês eu trago a resenha dela pra vocês. E trago todas as resenhas de todos os produtos que eu tenho aqui em casa. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e participe do sorteio. Tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal. Estamos aí quase chegando aos 6 mil inscritos. Quase não, né? Não sei. A última vez que eu vi estava com uns 5, 500. Então é isso. Um beijo. Um beijo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Hum, hum